Estamos às vésperas de mais um dia marcante na história da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Onde eu estudei, onde eu me formei no ano de 1963. E eu tenho orgulho muito grande de dizer que eu tenho participado de alguns episódios que estão importantíssimos na história da Faculdade de São Paulo e do Brasil. Um desses episódios foi em 1977, quando nos reunimos nós, alguns amigos, Flávio Flores da Cunha Berrebaque, Almino Afonso, ex-ministro, e eu, num almoço no Tírculo Italiano, como muitas vezes fazíamos para conversar, trocar ideias. Mas naquele dia, que foi em 1977, a nossa preocupação, a nossa angústia, era saber que no Salão Nobre da Faculdade iria haver uma cerimônia em respeito aos 150 anos da história da vida da faculdade. E isso seria organizado e dirigido por uma congregação reacionária e por uma diretoria que estava ligada à ditadura. E nós achamos, então, que deveríamos fazer alguma coisa diferente, uma alternativa, uma coisa própria, dos antigos alunos da faculdade. E o que seria isso? Começamos a trocar ideias, afinal, surgiu a possibilidade de nós elaborarmos um documento. Um documento que fosse a fotografia do momento político do Brasil, ainda em plena ditadura, e a perspectiva da nossa luta em prol da democratização do Brasil, do estabelecimento do Estado de Direito. Quem faria isso? Quem seria o redator e o leitor deste documento? Conversamos, discutimos e chegamos à conclusão de que a pessoa ideal seria o professor Goffredo da Silva Telles Júnior, o nosso grande mestre Goffredo. Fomos correndo para a casa dele, fomos recebidos por ele, pela Maria Eugênia, que tinha sido nossa colega de faculdade, que era a esposa dele. E cutucamos o Goffredo, para que ele fosse o redator principal deste documento, que passou a se chamar Carta aos Brasileiros. Aí, reuniões, várias pessoas participando na casa do Goffredo, e, afinal, foi lida a carta no pátio da faculdade, porque o pátio da faculdade é dos estudantes, não é o estabelecimento dos professores. Aquilo é o território livre do Lago de São Francisco. Então, é neste pátio que o Goffredo leu a carta aos brasileiros, depois de ter sido saudado pelo Zé Gregório, que era um dos nossos interlocutores na redação da carta. E foi uma emoção muito grande. A multidão lá dentro da faculdade. Os riscos quanto à segurança do Goffredo, que foram nós que tivemos o cuidado de protegê-lo. E esta carta, que foi reproduzida pela grande imprensa brasileira, foi primeira página do Jornal do Brasil, foi reproduzida também na Folha, no Estadão. E aquilo circulou em um número imenso de assinaturas, apoiando aquilo que dizia a carta. A carta aos brasileiros, em 1977, foi um passo importantíssimo para a redemocratização do país. E agora, quando nós estamos às vésperas das eleições, vem mais uma carta. A carta às brasileiras e aos brasileiros. Ao mesmo tempo que uma outra carta, então já não será lida no pátio, mas será lida no Salão Nobre, das entidades econômicas, banqueiros e entidades da sociedade civil, vamos ter um outro documento, também em defesa da democracia. É o que eu digo, é a união do capital com o trabalho. Estarão lá presentes no Salão Nobre da faculdade. E no pátio do colégio, então estarão as pessoas físicas, que são as signatárias deste documento, que já vai para quase 800 mil pessoas, talvez passe de um milhão. E que pessoas que estão clamando pela democracia no país. Porque nós estamos vivendo um período perigosíssimo, que seria a ditadura pelo voto. Bolsonaro está desencaminhando a história do Brasil e está querendo ele, que tanto enaltece os torturadores, que tanto enalteceu a ditadura, que continua enaltecendo a ditadura, este homem está querendo se perenizar no governo. E aí será um desastre. Aquilo que ele fez, recebendo os embaixadores do Palácio do Alvorada, para desmoralizar o sistema eleitoral brasileiro, falando mal das urnas eletrônicas, que é um exemplo para o Brasil, para o mundo inteiro. Isso aí foi talvez o ponto fundamental para que nós conseguíssemos agora ter uma reação tão firme, tão viril, de apoio à luta pela democratização. Se Deus quiser, nós chegaremos lá.